Minha missão é impactar Esta nação Pregando a todo homem o amor O meu Jesus O meu dever é ensinar O que Jesus mandou Por onde eu passar vou falar Do seu amor Falar de Jesus é meu prazer É meu estilo de viver Cantar a beleza, a salvação Do Criador A origem de Cristo vou atender Ao meu chamado por responder É vocação esta mensagem anunciar Cristo, verdade que liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida Vou impactar esta nação Cristo, verdade que liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida Vou impactar esta nação Minha missão é impactar Esta nação Pregando a todo homem o amor Do meu Jesus O meu dever é ensinar O que Jesus mandou Por onde eu passar vou falar Do seu amor Do seu amor Falar de Jesus É meu prazer É meu estilo O que Jesus mandou O que Jesus mandou Liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida, tudo pra cuidar esta nação Cristo, verdade que liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida, tudo pra cuidar esta nação Cristo, verdade que liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida, tudo pra cuidar esta nação Cristo, verdade que liberta Cristo, alegria e vida eterna Com minha vida, tudo pra cuidar esta nação Cristo Cristo